E aí, Matheus, foi o que aconteceu? Eu não coloco o som na... Não coloco a música no projeto, ó. Porque a tela do meu outro celular tá quebrada. Isso é papo de mentiroso. Até quando ela fala que o cabelo... De Telegram, não. Não tem Telegram, não usa Telegram. Mas a gente sabe que o cabelo é seu rabo. Meu cabelo não é duro. Olha aqui, meu cabelo soltinho. Seu cabelo é que não presta. Vocês já viram a foto do perfil do WhatsApp do Matheus? Pois é. Não tem nem direito de eu estar falando do meu cabelo. Aí ele fala de ex. Índio não tem cabelo duro, não? Índio nem lava cabelo? Qual foi a última vez que tu lavou o cabelo, Matheus? Eu tô cheia de cabelo. Meu cabelo tá caindo. Qual foi a última vez que tu lavou o cabelo, Matheus? E não é a gente não vê água. Só se for onde você mora. Porque aqui tem água até demais. Mentira, você que pega, você acaba comigo toda vez. Não, já faz um tempinho. Acho que já vai fazer umas meia hora. Algo assim. Oi, Thaís. Tudo bem? Ai, Matheus. Não vou te dar nem trela, tá? Não vou nem te falar nada. É melhor ficar quieta. Bom dia, Matrix. Esse ADM é uma praga. Eu vou tirar ele de ADM. Já não aguento mais. Oi, papito. Tudo bem? Oi. Oi. Não, ele é uma praga. Uma peste. Ai, eu... Meti a mão dentro da prancha. Que ódio. Quinta série habita nele. Matrici, nem me dá bom dia. Nossa, que é isso? Mandar o quê, menino? Ai, Matheus. Eu tinha esquecido. Tu acredita? Eu vou olhar. Eu vou olhar. E eu, mano... Mas eu já tinha credito. Oi, Will. Oi, Adanzinho. Juro que eu tinha esquecido. Ai, eu tô com muita saudade do meu cabelo grande. Não vejo a hora de ter ele de volta. Que mentiroso. De bom dia. Tudo bem, Rei Júnior? Eu te dei bom dia, sim. Cadê minha piranha? Ah, achei. Hi, Hank. Rod, não sei. Oi, super choque. Obrigada, Rod. Thank you so much. Eita, Matheus. E quem é, Thay? Tá vendo? Eu fico sabendo das coisas. Eu nem vou atrás pra saber. Fico sabendo assim, ó. Por cima. Oi, Lucas. Tá vendo? Fico sabendo por cima. Passada. E agora eu ainda tenho olho azul. E agora eu ainda tenho olho azul. É uma deusa. E ela tá precisando do marketing da minha live, né? Tá fazendo tudo bem, Lucas. É grave. Tá ganhando quanto pro marketing, Matheus? Até eu vou ver isso. Agora pra sair desse bebê, eu vou ver o pecado dela por aqui. Ai, de quem que vocês estão falando? De quem que vocês estão falando? Vou dar uma amostra pra você me dê. Oi, Eva do sucesso. Tudo bem? Eva do sucesso. Que engraçado. Oi, Ed Love. Não, não pode dar seu perfil, não. Matheus, tô muito ocupada pra isso. Muito ocupada. Obrigada, Vini. Tá, falta só uma parte do cabelo. Oi, Hermes. Bom dia. Ele colocou a foto dela. Eu não vou olhar. Não deu algum frio, mas eu não decretou agora. Ai, papi, tu manda esse frio pra cá, então. Porque aqui tá um calorzão. De... E... E... Obrigado.